Olá, boa noite. Boa noite. Futuros governadores não vão mais receber salário vitalício. Deputados gaúchos aprovam medida que passa a valer a partir das próximas eleições. A Vila do Medo, comunidade da Cruzeiro em Porto Alegre, pede por mais segurança e o fim da violência. Furtos e roubos de carros se tornam cada vez mais comuns em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Dezembro laranja, um alerta do mês dedicado ao combate do câncer de maior incidência no país. E na era da tecnologia, a importância das cartas na nossa vida. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. A Assembleia Legislativa aprovou o fim da pensão vitalícia para ex-governadores do Rio Grande do Sul. O projeto de lei recebeu votação unânime e não tem caráter retroativo. Com a nova regra, os futuros governadores vão receber o benefício apenas nos primeiros quatro anos após a saída do Palácio Piratini. O projeto de autoria da deputada Anny Ortiz passa a valer para o governador que assumir em janeiro de 2019, salvo caso de reeleição. O subsídio é proporcional ao tempo de exercício do mandato. Ou seja, se por algum motivo o governador ficar três anos no cargo, receberá por três anos. A medida mantém o benefício para quem já tem o direito, pago atualmente a oito governadores e quatro viúvas. Por ano, o custo é de quatro milhões e trezentos mil reais aos cofres públicos. Acho que o projeto foi aprovado por unanimidade porque ele ataca os dois pontos principais, que é a questão da pensão ser paga de forma vitalícia e também de ser repassada aos beneficiários legais. A proposta altera a lei estadual de 1979, criada com o objetivo de dar suporte ao ex-governador que deixa o cargo. O valor da pensão foi estabelecido pelo teto dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que hoje é de 30 mil reais. A votação teve 49 votos a favor e nenhum contrário, mas alguns deputados criticaram a manutenção do pagamento por quatro anos. Porque, na verdade, se a ideia é a extinção dessa aposentadoria ou esse benefício vitalício, nós teríamos um artigo nesse projeto. A partir de hoje está extinta a pensão vitalícia a ex-governadores. Está resolvido o problema. O tema tem causado discussões em outros estados. Em abril, em caráter liminar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pensão paga aos ex-governadores do Pará é inconstitucional. O mérito do caso ainda não foi julgado, mas se a decisão for mantida, pode ter alcance nacional. Melhoria nas estradas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou esta semana que vai avaliar a situação da BR-470, que liga o sul do estado à Santa Catarina, passando pela Serra Gaúcha. O estudo de viabilidade técnica já foi assinado. É a primeira etapa para autorizar a pavimentação de alguns trechos e duplicação de outros, além da instalação de viadutos e passarelas na via. Mais um dia de violência na zona sul de Porto Alegre. A execução de duas pessoas no Beco do Lula, na Vila Cruzeiro, causou revolta entre os moradores. A tarde foi de dificuldade para quem precisou do transporte público na região e de protestos silenciosos na comunidade, onde morava um menino de 13 anos morto a tiros dentro de casa. Ao longo do dia, muitos ônibus que atendem a região deixaram de circular por motivos de segurança. Quem aguardava nas paradas reclamava da demora. Não estava vindo nenhum ônibus, nem o Preirapasso, o Cruzeiro, nem o T3, nenhum. É o que eu ouvi no rádio, que tinha voltado, né? Mas a moça me disse que parece que suspenderam de novo, a senhora que passou. Quanto tempo está esperando o ônibus? Meia hora já. Na Avenida Tronco, esses dois moradores cansaram de esperar e resolveram ir a pé. Vamos ter que ir até lá embaixo, o Prado a pé, porque não tem ônibus, né? Faz mais de meia hora que nós estávamos esperando, não passou nada. Olha só a situação que a gente está vivendo, nem ônibus a gente tem, que é uma coisa básica, né? Teria que ser uma coisa básica no país, para a gente deslocar, a gente não tem. No Beco do Lula, onde residia o menino de 13 anos assassinado, viaturas da polícia especial circulavam. Havia pouca movimentação de pessoas, todos estavam em silêncio. Palavras somente nos cartazes confeccionados pelos moradores, expressando a indignação com a falta de segurança. É uma homenagem para esses meninos que se foram e nos deixaram, e ao mesmo tempo uma cobrança, né? Que a gente precisa, a cidade de Porto Alegre está jogada as traças, nós não temos mais segurança pública. Não existe segurança pública, então acho que o poder público, o governo do Estado, tem que tomar vergonha na cara, que faça uma política de segurança pública eficiente que funcione. O colégio estadual Eupídio Ferreira Paz, onde estudava, o adolescente Alisson, também está de luto. E não abriu as portas desta tarde. Os avisos na entrada do prédio sinalizam a dor de uma comunidade, tomada pela tristeza e também pelo medo. Nós não temos mais condições de trabalhar. As pessoas saem para trabalhar, se deparam com essas coisas assim. Então, senhor governador, senhor prefeito, vocês governantes, desenvolva uma política pública de segurança que nos satisfaça a população de Porto Alegre, porque nós colocamos vocês aí. Então, nós estamos cobrando isso sim, segurança pública. E nas primeiras horas da manhã, o clima era de comoção na Vila Cruzeiro. Nossa equipe acompanhou a movimentação na comunidade. Os moradores do Beco do Lula, no bairro Cristal, acordaram com tiros. E duas mães sem os filhos. Eles deixaram eu e a guria no quarto, quando vocês têm um tiro, gritei, meu filho, quando eu fui olhar, a guria estava muito com o tiro na cabeça, na cozinha. Por que que eles fizeram isso? Por que? Eles não têm mãe, essa gente, eles não sabem a dor que eu estou sentindo. As marcas de sangue ficaram onde Jones Felipe Cabral foi morto. Ele tinha passagem pela polícia. Já o menino Alisson dos Santos, de 13 anos, foi assassinado dentro de casa. A brigada militar foi chamada e a primeira viatura precisou de reforços, porque os moradores ficaram revoltados depois de uma confusão de informações. Eram homens vestindo roupa preta e sedizentes policiais. Num segundo momento, já apareceu uma farda da brigada, junto a essas pessoas. A perícia vai nos ajudar para esclarecer, já que é um ponto de tráfego de drogas conhecido. Outro boato é de que poderiam acontecer novos ataques contra coletivos na capital. Aproveitando-se disso, um homem e um menor de idade chegaram a parar um coletivo e pedir que os passageiros descessem. Mas, na verdade, eles acabaram assaltando o motorista e o cobrador. Eles foram presos. Durante a manhã, oito linhas de ônibus na região do Cristal e Vila Cruzeiro não circularam. A brigada militar intensificou o policiamento, chamando outros batalhões, como o nono, o de operações especiais e o de choque. A situação, segundo o comando do primeiro batalhão, está contida. Estamos com patrulhamento na região, principalmente no eixo viário, onde há o transporte coletivo, nas garagens. No entorno aqui da Vila Cruzeiro, monitorando tanto a parte da inteligência quanto o policiamento ostensivo, está na região para que a gente possa tranquilizar a população e voltar ao clima de normalidade na cidade. A comunidade vai aguardar o resultado da perícia, que recolheu informações no local para as investigações. A partir do ano que vem, a Prefeitura de Porto Alegre deve abrir licitação para o acampamento Farroupilha. A recomendação foi feita hoje pela Câmara de Vereadores da capital, que analisou os gastos do evento em uma CPI. Havia suspeita de irregularidades nas parcerias firmadas para os festejos. Os documentos da investigação vão ser encaminhados ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Quarta-feira de muito calor no oeste do Estado. Na fronteira, possibilidade de pancadas de chuva em Uruguaiana, mas o sol aparece. Máxima de 33 graus. Clima parecido em São Borja, onde as marcas chegam aos 30 graus. Tempo encoberto com possibilidade de chuva em Alegrete. Máxima de 33 graus. E veja ainda nesta edição. Mesmo diante de tanta tecnologia, as cartas ainda são essenciais para muita gente. E logo após o intervalo, o mês dedicado ao combate do câncer de maior incidência no país. Nós já voltamos. O tempo volta a ficar instável no leste do Estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, previsão de sol e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 32 graus. Tempo parecido em Novo Hamburgo, onde as marcas chegam aos 32 graus. No litoral norte, sol com aumento de nuvens. Chove em Tramandaí. Máxima de 29 graus. O cruzamento da rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protássio Alves, em Porto Alegre, vai ficar bloqueado em meia pista por cerca de dois meses. No trecho, foram retomadas as obras de pavimentação do corredor de ônibus para adequação das plataformas de embarque e desembarque. Linhas de transporte coletivo foram desviadas para as pistas laterais, onde foram colocadas paradas provisórias. Insegurança nas ruas. Os roubos e furtos de veículos aumentaram em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul desde o início de 2015. E Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ocupa a terceira posição nessa estatística. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Depois de conseguir pagar todas as prestações de seu carro, Suliane levou um susto. Ao voltar de uma festa, não encontrou o veículo. Ela teve sorte. Os bandidos bateram o automóvel e o abandonaram na rua. Quando eu não vi mais o meu carro, eu fiquei apavorada. Fiquei muito intimidada, fiquei com medo, não sabia o que fazer e o meu sentimento de impotência. Tu não sabe o que tu vai... Pensei que eu nunca mais ia ver o meu carro. Bom seria se o caso de Suliane fosse isolado. Mas não é. A maioria das pessoas tem uma história parecida para contar. Levaram um carro meu da frente da minha casa. Um sequestro relâmpago. Levaram o meu irmão. Nunca mais recuperei o carro. Inclusive recebi telefonemas de resgate, paguei o resgate e nunca vi o carro. Ou então roubaram o seu veículo. Já roubaram o meu carro ali mesmo, a questão de dois meses atrás. E aí depois de muita conversação, eles me ligaram, porque eu tinha deixado a minha agenda dentro do veículo, me ligaram pedindo resgate. No ranking de roubo de veículos, Porto Alegre aparece em primeiro lugar. Em seguida, vem Canoas e Novo Hamburgo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a setembro de 2015, cerca de 13.370 carros foram roubados em todo o Rio Grande do Sul. Este número já representa 30% a mais do que em 2014. E olha que o ano ainda nem terminou. Para fechar o balanço anual, ainda faltam inserir os últimos três meses. Até agora, os números estão assim. Os roubos em Porto Alegre quase chegaram aos 7 mil. Canoas ficou com 842 e Novo Hamburgo, 774. Ainda tem os furtos, que são quando o condutor não está presente. Porto Alegre vem de novo em primeiro lugar, com 3.133. Depois, Caxias do Sul, Canoas e Novo Hamburgo fica na quarta posição. Geralmente, se pegam veículos de menor valor, veículos mais antigos. E esse delito, nós estamos trabalhando agora, nós mudamos um pouco o foco do roubo para o furto, justamente para coibir esse comércio aí, que é um comércio mais de desmanches de carro, mais de desmontar um para montar outro, ou até mesmo de clonar e ficar rodando com ele. Tempo instável no norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, sol com muitas nuvens. Chove em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. Tempo parecido no Planalto, onde as marcas chegam aos 31 graus em Passo Fundo. No noroeste, sol e muita nebulosidade. Chove a qualquer hora do dia em Ijuí, máxima de 28 graus. Os médicos residentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entraram em greve nesta terça-feira. Os profissionais em fase de especialização cobram reposição salarial e melhores condições de trabalho. Pelo menos 200 dos 500 residentes que atuam na instituição estão parados. Consultas devem ser reagendadas. O Clínicas também pede para que a população evite procurar a emergência do hospital, que está superlotada e vai ter o atendimento prejudicado pela paralisação. A incidência de câncer de pele entre pessoas que fizeram exame no Rio Grande do Sul foi de 17,7% em 2014. Número bem acima da média nacional, que é de cerca de 13%. Mas os gaúchos parecem não estar atentos aos riscos da doença. No Ambulatório de Dermatologia Sanitária, 20% dos casos diagnosticados são de pessoas que procuram o serviço para tratar outras doenças. No caso dos tumores de pele, a prevenção segue sendo o melhor remédio. Vai começar a temporada de praia. Muito sol e mais atenção com a pele. Protetor solar nem se fala. Tem que ser usado também na cidade e no campo. Mas prevenir câncer de pele não é só isso. O autoexame frequente e a ida ao dermatologista, pelo menos uma vez por ano, fazem parte do cuidado. As pessoas de risco, principalmente, é importante que venham, como a gente vai no gineco, como o homem vai no proctologista, no urologista, fazer uma revisão preventiva. Em 2016, o Brasil deve registrar mais de 500 mil novos casos de câncer de qualquer tipo. O mais incidente com 30% dos diagnósticos estimados será o de pele não melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Em Porto Alegre, o Ambulatório Estadual de Dermatologia Sanitária oferece consulta gratuita para quem busca prevenção e tratamento. É um serviço estadual que atende o estado inteiro do Rio Grande do Sul e, dependendo da especialidade, a consulta é feita pelo telefone ou, se for para a dermatologia especificamente, nós usamos o 0800. O nosso 0800 é 0800-642-5566. Para reforçar o quanto é importante todo mundo se cuidar, é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou a campanha nacional Dezembro Laranja. Mais informações no site controleosol.com.br. A greve dos médicos peritos do INSS já dura três meses. Em Assembleia, na última sexta-feira, a categoria decidiu pela continuidade do movimento nacional. Os servidores reivindicam reposição salarial de 27,5% e garantia de 30 horas de trabalho semanais. Nas agências, o atendimento é reduzido. É difícil agendar avaliação médica e muita gente fica sem receber benefício. Mais de um milhão de pessoas já foram prejudicadas pela paralisação. A instabilidade volta ao centro do estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com pancadas de chuva. Máxima de 32 graus. Clima parecido em Santa Maria, onde faz 20 graus ao amanhecer. Tempo encoberto e chuva fraca em Cachoeira do Sul. Máxima de 32 graus. E assista no próximo bloco a tradição das cartas. Em tempos de internet, elas ainda têm um papel importante em nossas vidas. É daqui a pouco. Quarta-feira de tempo instável no sul do estado. Em Bagé, o sol entre nuvens dá lugar à chuva. Máxima de 32 graus. Em Pelotas, a nebulosidade aumenta e chove durante o dia. Máxima de 31 graus. No litoral sul, tempo encoberto e chuva. Máxima de 30 graus em Rio Grande. A economia gaúcha deve piorar em 2016. É o que prevê a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que divulgou hoje as perspectivas para o ano que vem. A previsão é de que o PIB do estado caia 3%, queda maior que a esperada para este ano. Já o PIB brasileiro deve sofrer retração de 13,5% em 2015. Os cenários projetados pelos especialistas levam em conta a crise econômica e a instabilidade política do país. Democracia, participação e sustentabilidade foram os temas de um seminário que pretende trazer um novo modelo de desenvolvimento para a capital. A primeira edição do evento contou com especialistas e gestores responsáveis por ações inovadoras em suas cidades. O primeiro encontro do ciclo de debates POA+, abordou a economia criativa ou economia do conhecimento nos espaços urbanos. Os palestrantes trazem experiências bem-sucedidas e inovadoras que mudaram o perfil de bairros ou cidades no Brasil e no mundo. O alemão Klaus Mindrup é especialista em regeneração de espaços urbanos. Em Berlim, ele participa de uma cooperativa que conseguiu adquirir imóveis na década de 1990 e transformaram os espaços em importantes escritórios da chamada economia criativa. Financiar tudo isso precisa de bancos, precisa de entidades estatais de fomento, precisa também de um caldo cultural favorável para que esses projetos possam vingar. A economia criativa é toda atividade profissional que tem o conhecimento como insumo principal para a geração de valor. O economista Márcio Porchmann, professor da Unicamp, fez a contextualização histórica dos ciclos de desenvolvimento das cidades no Brasil e no mundo. O primeiro ciclo foram as cidades construídas pela presença agrária do velho agrarismo. Nós tivemos um segundo ciclo que foi a construção das cidades industriais e hoje nós estamos avançando muito rapidamente para chamar as cidades de serviços, cidades do setor terciário da economia. E esse é um mundo ainda pouco conhecido, mas um mundo que abre uma série de potencialidades para redescobrimento e reorganização das cidades brasileiras. O economista e professor do departamento de pós-graduação da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor, trouxe experiências brasileiras e internacionais de uma forma diferente de gestão, que considera novas estratégias de desenvolvimento em bases sustentáveis. Você pega, por exemplo, a favela de Antares no Rio, ela generalizou o acesso à banda larga e a internet e ela hoje presta serviços informáticos para quem tem dificuldade no seu computador, enfim, transforma a atividade econômica, não fica esperando que chegue uma indústria. A terça-feira foi de homenagens ao dia de Oxum que há 15 anos é comemorado no mercado público de Porto Alegre. Filhos e pais de santo deram passes em centenas de pessoas que visitaram o altar com a imagem da orixá. Ao som dos atabaques foram distribuídas rosas e flores amarelas para quem pedia bênçãos e agradecia a orixá da prosperidade e da riqueza. A popularização da internet fez com que nos últimos anos o hábito de escrever cartas saísse de moda. A maioria das entregas feitas pelos correios hoje se limita a contas ou documentos importantes. Um serviço fundamental nas nossas vidas. Mas para muita gente receber um texto escrito à mão ainda tem um significado especial. A equipe da TV Cachoeira foi às ruas saber o que as pessoas acham desta tradição. Nos centros de distribuição domiciliária de todo o Brasil diariamente mais de 56 mil carteiros começam a jornada de trabalho realizando a triagem e separação de correspondências e objetos para a posterior distribuição. Uma constatação em comum entre eles é que mudou o perfil das entregas. Hoje a correspondência está muito apesar de não ter a carta aquela tradicional mas o boleto bancário o pessoal faz muita compra muita coisa o boleto bancário está muito grande. Bastante faturas cobranças a gente entrega mas ainda tem pessoas que como eu falei aguardam aquela cartinha para receber a carta mesmo a sensação de receber alguma mensagem de alguém ainda tem pessoas que ficam ansiosas para receber isso. Os profissionais mais antigos recordam dos tempos em que eram mensageiros de notícias escritas à mão e que a sacola que carregavam no ombro possuía essencialmente cartas. Cartas de amor tinha muito gostava principalmente as gurias mais novas gurias aguardavam o carteiro chegar ansiado para ver esperar a correspondência dele. Era mais era carta mesmo era carteiro realmente entregava carta carteiro hoje é conteiro entrega a conta na verdade hoje esses profissionais são oficialmente agentes dos correios mas para quem já enviou recebeu ou espera por uma carta eles sempre serão carteiros é tão bom receber uma carta um cartão por um correio que é uma coisa que eu acho que não está acontecendo mais a popularização e facilidade de interação que a internet oferece ocupou o lugar das cartas no ano de 2000 eram 9,8 milhões de internautas brasileiros em 2012 82,5 milhões as redes sociais e o e-mail são facilidades ao alcance de quase todos escrever com a própria letra para um parente amigo ou amor colocar pensamentos e sentimentos no papel são coisas do passado ainda hoje muitas pessoas guardam cartas e cartões como relíquias ou como uma maneira de resgatar momentos ou lembranças de pessoas queridas mas só quem já enviou ou recebeu uma carta sabe como é e o valor dessa sensação era uma sensação muito boa parece que dava uma sensação maior de intimidade hoje em dia está muito as pessoas se distanciando mais e a carta parecia que a gente botava mais sentido nas palavras e o segundo edição encerra com uma homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira há 21 anos o país perdia Tom Jobim nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações uma boa noite para você boa noite e até amanhã o jaspineiro está florido e o riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas e o riachinho e o riachinho e o riachinho e o riachinho e o riachinho